O Promovida é um programa intersetorial de promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão novo-alimense. É um projeto fruto de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Nova Lima que tem como objetivo ofertar à população de Nova Lima várias ações para que eles busquem um estilo de vida saudável. Promover a vida é a saúde, é o bem-estar da população. Isso aí a comunidade agradece. Hoje foi o evento de lançamento do Promovida e foi um evento de muito sucesso. A gente teve uma movimentação muito grande aqui na praça, um envolvimento muito grande dos servidores, de todas as secretarias, todo mundo comprometido com o projeto e a gente percebeu um interesse muito grande da população em saber mais sobre essas ações que a Prefeitura oferece visando o aumento da qualidade de vida do cidadão. É saúde, saúde, só saúde. A gente ter sempre uma velhice saudável, isso é importante, né?